Pra pensar, onde tem que chegar Porque eu não quero ver pra mim Eu sempre ganho Eu tenho que ficar correndo Sem te satisfazer E nem eu tenho uma alheia sabendo Cadê o amor? Você não vai me dar rumo ao outro Você não vai me dar rumo ao outro Eu quero ouvir Cadê o amor? Você não vai me dar rumo ao outro Vem com a sua casa, eu não sou louco Eu quero ouvir Vem com a sua casa, eu não vou me dar rumo ao outro Você não vai me dar rumo ao outro Vem com a sua casa, eu não vou me dar rumo ao outro Pra mim Eu tenho que ficar correndo Sem te satisfazer Vem com a sua casa, eu não vou me dar rumo ao outro Você não vai me dar rumo ao outro Cadê o amor? Você não vai me dar rumo ao outro Vem com a sua casa, eu não vou me dar rumo ao outro Vem com a sua casa, eu não vou me dar rumo ao outro Vem com a sua casa, eu não vou me dar rumo ao outro Vem com a sua casa, eu não vou me dar rumo ao outro Vem com a sua casa, eu não vou me dar rumo ao outro Vem com a sua casa, eu não vou me dar rumo ao outro Corrado Boludo viva por aqui, agradecendo o Romero Santiago, Martial Santana, a doutora Juliana Adolão, o dia que estive na cena é crônica, o professor Romero Osileide Santana, a lei de um magnésio, a lei de um cor do sol, agradecendo também a professora Joseline Luda, comentou, olha aí Santana, Deus do psicopata, diretamente da Lombardia, né? Obrigado gente! Aí, quem gostou dá um gritão aí, se é forró do Mulambo, falei pra vocês que era forró do que de gente sério, é forró do Mulambo, olha só gente, já gostaria de convidar no palco aí, forró de com força, agradecer mais uma vez ao nosso prefeito Benício, a Câmara de Vereadores do município de Iramutana, a pessoa do vereador Magno e vereador Lobão, agradecer ao governo do estado de Roraima, a pessoa do governador, o torno denário, o nosso muito obrigado, e aí gente, um abraço! Gente, agora vem outra banda de forró, pancada, eu tô com pena sabe de que que é, dos paralepíticos, a mãe vai amanhecer tudo afundado, parecendo um asfalto, quem tá feliz dá um gritão aí, rapaz tá bonito, ó, tá bonito, tá cheio de gente entupindo, ó, negócio tá bom, tô chegando pra cá, forrózando com força, aqui é bom que é só um troco, é ligeiro, um abraço todo especial, Ventura só, meu Fábio, toda a sua turma, meu amigo Ventura que tá por ali, alô Venturinha, um abraço do teu coração, meu gordinho, pessoal que não é bom dia, um abraço aí pra vocês, meu amigo que tá por hoje, Leymar, Neymar, toda a turma do Nazareno, pessoal do Nazareno se for chamar.